Oi amoras, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, porque é por aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Começando então mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo por aqui, tá bom? E deixa o seu like de gostei pra mim, que é muito importante, tá bom, gente? Então, meninas, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês as compras do mês, a primeira compra que a gente faz aqui na kitnet que a gente tá morando, tá bom? Eu não levei você, gente, comigo lá no supermercado, onde eu fiz compra, porque eu fiz no Comper, e lá é um mercado diferente do Atacadão. Por que que eu fiz no Comper, gente? Porque o Atacadão, o cartão do meu marido não passa no Atacadão, só passa no dia a dia no Comper e em outro mercado. Então, resolvemos fazer lá, porque ele só tava com esse cartão, né? Mas, gente, deu super certo, graças a Deus, o cartão veio no momento certo, a gente tava precisando já. Aí a gente fez uma compra, não foi aquela compra, mas foi o básico que a gente precisava mesmo no momento. E eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu comprei, tá bom? Espero muito que vocês gostem. E conforme for, talvez, se der tempo, ainda faça uma janta também pra eu mostrar pra vocês. Agora são 5 horas da tarde. E provavelmente, desculpa, gente, hoje meia-noite eu posto esse vídeo já no canal pra vocês, tá bom? Então é isso, eu vou, ó, cheguei de enrolação, vou mostrar pra vocês, as compras tá tudo aqui na mesa. Vou mostrar tudo pra vocês o que eu comprei, até o valor, ok? Um beijo pra vocês, então vamos lá pra mais um vídeo no canal. Então, meninas, eu coloquei aqui em cima da mesa pra me tá mostrando melhor pra vocês. Nossas compras foi esse daqui, ó. Aí eu vou colocar algumas verduras depois aqui em cima e o produto de limpeza tá no chão, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse biscoitinho aqui de porvilho, ó, pra mais salgada, que ela gosta. Só ela que gosta aqui em casa desse. Comprei um pit stop. Comprei uma dessa aqui da Amabel. Ela pegou uma daqui, ó. Comprei uma dessa aqui, ó. Maisena, tá vendo? Da... Ai, Richester, parece. Comprei duas, dois pacotinhos desse. Um desse daqui. Esse aqui pra ela. E esse aqui também pra os meninos, né? Pra ela também. Um desse aqui da Amabel, ó. De coco, rosquinha de coco. Que o meu filho tirou um pouco daqui. Tá vendo? E eu também comprei um desse aqui, o frotão de cuscuz, mas eu fiz também já. Fiz com linguiça calabresa, mas eu comprei hoje, tá? Nós já comemos. Aí eu comprei um desse aqui de sazon. Eu não fico sem, gente. Sei que não pode de jeito nenhum, mas eu não fico sem. Pera aí. Desculpa aí. Caiu uma mensagem aqui. Aí eu comprei três desse aqui, ó. Quero. Tá vendo? Comprei três, quero. Três em molde de tomate, né? Fala. Minha filha tá aqui, embaixo. Aí eu comprei um desse aqui. Uma doriana cremosa. Comprei um mucilão pra minha filha. Tem aqui muitos cereais, ó. Cereais, infantil, arroz e aveia, quer dizer. Comprei um... Falar, meninas, que travou aqui. Comprei um filtro de papel, né? Também é filtro, né? De papel, de 102, tá vendo? Comprei dois cafés extra fortes, desse aqui de 500 gramas. Comprei dois, ó. Dois, tá vendo? Comprei um macarrão desse daqui para fuso. E um espaguete, acho que assim que tava. Comprei outro desse, só. Esse de macarrão. Comprei dois trigo, ainda fazendo pão em rosca pras crianças. Rosca doce e pão. Comprei um açúcar. Comprei dois pacotes de arroz, ó. Dois pacotes de arroz. Esse arroz aqui é o tio albino. Comprei dois pacotes de feijão. Tá vendo? E comprei um feijão preto. O meu filho gosta demais, meus filhos. Aí eu comprei. Faz tempo que eu não compro aqui pra casa. Comprei um bacon. Eu quero ver se eu faço um... Não chega a ser, assim, uma feijoada, né? Porque não vai ter muita coisa pra pôr. Mas eu comprei bacon e comprei linguiça calabresa. Ó. Linguiça calabresa. E esse aqui, ó, tudo é de alho. Gente, eu amo alho. Comprei esse aqui alho. Comprei um Helmas. Na verdade, pro meu marido que comprou, né? Esse aqui ele fez questão de pegar. E eu comprei quatro litros de óleo. Tem bastante óleo aí. Eu não gasto tanto. Então, quatro litros de óleo. Agora eu vou mostrar pra vocês o produto de limpeza. Gente, aqui só foi isso que eu comprei, ó. Graças a Deus. É o básico. Mas o básico que a gente tava precisando. Agora eu vou mostrar pra vocês ali o produto de limpeza. Eu deixei no chão, porque na mesa tá os outros produtos, né? Comprei um desse aqui, Homo. Era o único sabão em pó que tava tendo lá. Nesse mercado. Comprei um detergente só, Minuano. E o meu marido comprou esse aqui pra tá engraxando o sapato dele. Que ele vai começar a trabalhar agora, segunda-feira, né? Aí eu comprei um Sif. Tá vendo? Um Sif. Comprei um amaciante IP. Não tinha o que eu uso lá. Aí eu comprei esse aqui, ó. Esse sabão em barra aqui da IP. Tá vendo? Comprei esse desinfetante aqui. Da Urca. Eu gosto muito. E também comprei essa aqui, boa. E esse absorvente aqui. Que é o Intimus Noturno. Que eu só uso ele, gente. Tá vendo? Foi esse aí que eu comprei. Aí eu vou mostrar pra vocês algumas verduras que eu comprei lá. Não ia esquecendo já de mostrar pra vocês também. Comprei essa caixa de leite pra Maiele, pera-conjuba, tá? Aí a gente comprou essa caixa pra ela. Tava dois e pouquinho. Vou mostrar pra vocês o... O... Nossas verduras. Gente, a gente comprou só batata. Ó, batata pra fazendo com carne. E comprei essa sacolinha aqui, ó. De maçã. Meu marido que comeu uma maçã daqui, ó. Veio cheinha de maçã essa sacolinha, ó. E também essa sacola de cebolas. Essas foram nossas compras, gente. Que a gente comprou esse mês. Foi isso daí. Tá vendo? Aí foi as compras, gente. Ó, não comprei nada demais. Comprei as coisas que a gente realmente tava precisando. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O valor que a gente pagou nessa compra, tá? Deixa eu só ver aqui se tá de cabeça pra baixo. Que eu não enxergo muito bem. Que vocês sabem disso. O valor da nossa compra foi... Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês. Gente do céu, pensa um calor que tá aqui dentro. Ó, valor... 387 reais. Vê se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Tá vendo? O valor 387 reais. Tá vendo? Bem aqui. 387 reais. Foi a nossa compra de hoje que a gente comprou. Foi isso daqui mesmo que a gente comprou, ó. Ó. Não é muita coisa, não, mas... Até que das nossas compras, ela foi a mais barata. Apesar de que a gente comprou também menos coisa, né? Mas foi isso. Apesar de que a gente comprou, ó. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto